Música Que eu reposse o teu abuso Vem me abrindo cano, bafurando com os amigos na boca O cara as águas de parte do plantão foi sofrido e não vamos blindar Ela quer um lanço e esconde do robôs e broibida na via tá louca Se descobre que a sua partida ela joga confusa querendo lidar Corre calita Eu por que sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudam Eu queimou rogando, tu, tu, então meu abraço Mas quando ela me olha ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco Vou ficar de paz, vou até o chão Desculpa nem me apresentar, faze que o malvadão Passarinho Isso é esse Veste com a bunda, veste com a bunda Veste com a bunda, 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 bunda Pumba, 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 pumba Girl, I love you when we do it, turn you on Shawty, tell me if I'm on Haha, vai, pigas Pique, pique, piquezinho do espírito Bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher, sabe que no meu som é te dançar Não prepara que vai começar Senta a bola pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta a bola pra ter tanta força Se escuta em baile, na quebra, bebê agita As colega que o da BS, o bebê vai te buscar Ela se ama na festa, no Caribe se interessa E tá perdido na família pra brotar Fl gradual, deixa a bola pra ter tanta força Eita moça xachen xvenx ím? Isimu? Aböyle a banda Dance, I throw them bands and make them dance, nigga Hey, se deixar render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Reto do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bairro eles vêm pelas retas do carro de cotão Tchau, que tá de uma vez Faz o que a louca da tua amiga nunca faz Que tá de uma vez Passarinho Isso é esse Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar O whisky deixa ela na onda e o cão que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente só vai te machucar Vou machucar Que tá de treta de